Música Prezados e ouvintes, os internautas que assistem nesse momento, a paz do Senhor esteja com todos que estão assistindo esse momento de reflexões muito especial, é de grande valor para a vida de todos os filhos de Deus. Domingo é dia de Santa Comunhão, é um dia muito especial. Todos estão convidados para participar desta Santa Comunhão, pois a Santa Comunhão, ali está o Corpo Santo de Jesus nosso Senhor, o sangue precioso de Jesus nosso Senhor. Até porque o Corpo Santo de Jesus nosso Senhor, ele é vida para nossa alma, nosso espírito, ele é salvação, ele é alegria, paz para todos que participam. Além do Corpo Santo de Jesus nosso Senhor, e também o sangue precioso, tudo é um alimento especial para a nossa vida, no espírito, e também se tiver fé, claro que até muitas enfermidades serão desaparecidas, pois ali está o Corpo Santo de Jesus, e o sangue precioso, que ele é a força divina, a unção divina do Espírito Santo de Deus Pai nosso Criador, que lhe dá a vida aos teus filhos e a todos nós que são filhos de Deus. E, portanto, participamos com muita fé, pois tudo lhe dá a coragem e a força para todos nós vencermos qualquer obstáculos nesta terra. As virtudes do Espírito Santo de Deus, que está sobre ali o pão e o suco da uva da videira, que é transformado, transubstanciado no Corpo Santo de Jesus e no teu sangue precioso, ele é vida para todos nós que participamos. Amém. Amém.